Desde o início de fevereiro, vimos uma curva de crescimento no gráfico de óbitos acumulados por conta do novo coronavírus no Brasil. Até agora, o número de mortos ultrapassou 150 mil. Criado em outubro de 2019 pelo fotógrafo Hans George, o ensaio fotográfico Ilustração Oficial tinha o intuito de demonstrar as variações das sombras que refletiam em sua calçada. Porém, no início da pandemia, tomou um rumo totalmente diferente. Seu ensaio passou a projetar gráficos das vítimas de covid-19. Eu fiz o trabalho nos primeiros 60 dias, que eram 15 mil infectados. A gente já está em milhão. Um trabalho tão recente já não está informando. O nome dele é Ilustração Oficial e ele já não mostra mais o que, na melhor das hipóteses, não mostra o que os oficiais querem que seja mostrado. Inspirado no topógrafo e ilustrador paulista Tony de Marco, Hans começou a montar gráficos ilustrando, com suas próprias fotografias, o número crescente de mortos no Brasil. Ilustrações essas que lhe deram o Prêmio Cultural de Itaú com o tema Pandemia. A partir de uma sacada como esta, em seu apartamento no bairro Botafogo, do Rio de Janeiro, Hans observou as formas das sombras projetadas na calçada e começou a editar suas colagens. Quando eu quis representar a morte, tinha um cara de preto, com a sombra preta, que eu fiz uma colagem que parece uma cruzinha. Neste período de pandemia, assim como Hans, milhares de profissionais se reinventaram e deram um novo sentido ao seu trabalho. Boa parte deles migraram para o ambiente online. Você pode acompanhar este e outros projetos do fotógrafo Hans George através do seu perfil no Instagram, arroba hgeorge.